Olá, eu sou o Rogério Martins e hoje eu vou responder a pergunta do Hugo Silva. Ele pergunta se deve iniciar um negócio na crise. Eu tenho dito que a crise é uma grande oportunidade, porque muitas empresas fecham e abrem espaço para o novo empreendedor. Mas existem alguns indicadores que devem ser observados, porque farão diferença no sucesso de um novo negócio. Um desses indicadores é saber quanto a crise afeta o segmento que você escolheu atuar. Um outro indicador é saber se você tem capital suficiente para estruturar e manter o seu negócio nos primeiros meses de funcionamento. Caso o capital venha do mercado financeiro, você tem que buscar três condições básicas. Baixa taxa de juros, prazo longo para pagamento e carência para início da amortização. Esses são alguns indicadores que você precisa conhecer. Eu escrevi um artigo no meu blog, sucessoadministrado.com, onde eu falo sobre 11 indicadores que fazem diferença no seu resultado. Vai até lá, deixe seu comentário, faça suas perguntas e eu vou te ajudar a realizar o seu sonho de empreender. Vem comigo e a gente se vê na próxima dica de sucesso administrado. Até lá!